Fala galera, toda na área beleza, minha coluna do Jogada 10 hoje. Primeiro falar do meu microfone novo, sim, espero que o áudio esteja legal. Dois falar que o Flamengo perdeu pro Fluminense e foi vice-campeão do Taça Guanabara, perdeu 2x1. Primeiro tempo o Flamengo jogou muito bem, impressionante, praticamente eliminou a forma de jogar do Fluminense e do badaladíssimo Diniz, fez um gol, um golaço de Cebolinha que foi muito bem no primeiro tempo, assim como Gerson jogando demais no primeiro tempo, dominando o meio campo, Igor Jesus uma grata surpresa, Mateuzinho jogando bem, time muito disciplinado, taticamente, compacto, jogando um futebol que a gente queria e foi, isso surpreendeu vendo jogar. E aí no segundo, como já era meio que se esperado, o time perde um pouco do físico, como tem perdido, porque não teve pré-temporada, o Diniz fez umas mexidas, o Flamengo, o Vitor tentou fazer umas mexidas, tirou alguns jogadores, tirou o Gabi, tirou o Arrascaeta, botou o Mateuzão, enfim, mudou, e aí o Flamengo acaba perdendo, ganha, se preocupou com a questão física, mas acabou perdendo o jogo de virada, 2x1. Tem uma questão polêmica do segundo gol do Flamengo no primeiro tempo que o Juiz marcou falta, anulou o gol por Armacano falta, eu acho que não foi falta, mas não vou ficar aqui chorando sobre isso, na verdade me preocupa com as condições que o Flamengo pretende dar para o Vitor Pereira até o final do estadual. Se fala inclusive já em mudança, se fala em procura de novo técnico, mas tudo não muito velado, não muito aberto, na verdade. E de fato isso incomoda, porque o Flamengo volta a ter o modo desoperante que tem tido sempre, né, nos últimos tempos, aí o Flamengo tem sido amador, como sempre, tudo, né, desde a escolha da troca de técnico e a não percepção do impacto dessa troca para esses campeonatos que viriam, como não vai dar tempo para ele trabalhar, e na verdade não deu, o Flamengo não teve pré-temporada. Começamos a ver algumas mudanças agora, o time se houve bem no primeiro tempo, então há uma possibilidade de melhora, mas se fala em troca de técnico, inclusive em troca de técnico já. O que mostra aqui para a gente, parece que a gente está voltando um ano, né. Se tem se falado em avaliação dele depois do estadual, quer dizer, não vai ter pré-temporada e já vão avaliar se valeu a pena, sem praticamente ter tempo para trabalhar. Então a gente volta para o mesmo lugar que a gente estava, né, o Flamengo é o círculo, né, ele começa aqui e volta e vai voltar para aquele lugar. Eu não queria nem falar muito sobre troca de técnico, até porque na minha cabeça segue sendo, fazendo muito sentido, tá. Mas enfim, algumas coisas, né, Flamengo pega o Vasco na segunda-feira pela semifinal do estadual, vamos ver como é que a gente vai sair. O Vitor está na corda bamba pela diretoria, a torcida também questiona bastante, acho que faz até sentido questionar por conta das escolhas dele, principalmente das trocas, mas ele tentou trocar os jogadores por conta da questão física, principalmente, né, tentar manter a intensidade que teve no primeiro tempo, jogou contra o Fluminense, mas como não teve a temporada, fisicamente o time está muito abaixo, né, então ele sofreu aí basicamente por isso. Isso aí não teve muito o que fazer, ele tira jogadores importantes e coloca outros menos importantes por conta dessa questão física. Então ele vai ter que tentar entender melhor isso para o jogo contra o Vasco e depois, eventualmente, passando para a final, no jogo provavelmente contra o Fluminense, que vai pegar o Volta Redonda. Botafogo não se classificou. Outra coisa importante, o final do Libertadores de 2023 será no Maracanã, gente. Maracanã, então a gente precisa se preparar, porque de repente, quem sabe, né, seria um sonho para a gente jogar uma final de Libertadores no nosso estádio e seria espetacular. Mas tudo, o Flamengo, por enquanto, segue numa incógnita muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer agora em diante. Eu prefiro nem falar sobre troca de técnicas e possibilidades agora, vamos esperar semana que vem, a gente vai ter semifinal segunda-feira e aí dependendo, na quinta, sexta, a gente vai ter alguma informação se vai ficar para o Vitor ou não, beleza? De resto é isso. De resto, teve uma melhora, mas ainda teve vacílios do Vitor. Nas trocas aí, tem uma justificativa na questão física, mas ainda assim, acho que não dá para tirar a Gabigol, o Ascaeta, desmontar praticamente o meio campo que ele tinha feito, que tinha do lado do Fluminense. Mas por questões físicas, enfim. Vamos ver a partir dessa semana, principalmente na segunda-feira, beleza? É isso. Um grande abraço, jogada 10. Tchau. Aí depois disso, se vocês gostaram do microfone, se o áudio ficou legal, beleza? Um abraço grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho